O tempo vai chegar, Deus vai me exaltar, quem viu você chorando, vai ver você sorrir. Irmão, cuide suas cabeças, vamos fazer oração pelos nomes, vai trazer assim a mensagem, porque grande responsabilidade, irmão, foi Jesus. Então, aquele que veio buscar a palavra, que Deus possa ter a reação certa, amém, foi Jesus. Jesus, Jesus, Deus, Pai Celestial, Deus maravilhoso, Deus, aqui está o Teu Filho, Pai Candidioso, que dá com a responsabilidade do Deus maravilhoso e trazia a palavra, Jesus querido, Deus, que Deus, Deus amado, nesse instante, Deus querido, usa Teu Céu poderosamente, Pai Celestial. Deus querido, Deus santo, porque nós temos o Pai Celestial do poder da palavra, Deus amado. Deus querido, Deus querido, curado, Deus maravilhoso e vivi, Vidal, Pai Celestial, aquele que estuda ser citado, em nome de Jesus. Amém. Renova, Senhor, hoje, a força de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, hoje, a fé de quem já cansou da peleja. Renova, Senhor, a esperança de quem espera a sua vez não chegar. Renova, Senhor, hoje, aqui. Renova. Renova, Renova, o moço que está velho. Renova, o velho que ainda é moço. Renova, Senhor, hoje, aqui. Renova. Renova o que eu quero sentir. Quando tua mão me tocar, então minha alma feliz vai querer voar. Renova, mas não me tocas agora, não sei se minha alma suporta, a começar em mim. Renova. Aleluia. O Senhor está renovando a minha e a tua força nesta noite. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo que tinha muita enganação, mas o Senhor te renovou nesta noite. Aleluia. Porque o poder está na mão dele, quem vem. Aleluia. 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 O Senhor está trabalhando aqui nesta noite, numa velocidade muito grande, meu pastor. Aleluia. Porque Ele é Deus. Tudo tem que se mudar. Aleluia. 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 E só quem renova é Ele. Aleluia. Porque todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Porque Ele é Deus, Todo-Poderoso. Ele manda e não é mandado. Ele mata e não vai preso de responder pior. Aleluia. Ele fere e ainda dá vida. Aleluia. 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 O Senhor é terrível aqui nesta noite. Aleluia. E canta e força, Deus ainda vai fazer. Aleluia. Porque eu não sou pregador, nem sou pastor, mas eu tenho uma coisa, eu tenho coragem de dar vida. Aleluia. Eu tenho a fé que Deus está trabalhando nesta noite. Aleluia. Aleluia. O Senhor é terrível nesta noite. Aleluia. Eu não sei porquê, mas cadê a sua vida? Aleluia. 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 O Senhor é vida nesta noite. Aleluia. Aleluia. Capítulo 16, capítulo 19. Atos 16, capítulo 19. Atos é depois do livro de João. Alguém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, é que espera também. Vovado seja Deus, porque o Senhor é bom nesta noite. E grandes coisas ainda vai fazer nesta noite. Glória a Deus. porque Ele está no controle de tudo eu e você não está no controle de nada, mas Deus está no controle da minha e da tua vida que diz assim irmão o tema Paulo e Silas açoitados e presos o 19 diz assim vem dos seus senhores que se lhe fazeram a esperança vem dos seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro agarrando em Paulo e Silas o arrastaram pela praça a presença das autoridades e levando-os aos pretores disseram estes homens são judeus perturbam a nossa cidade o 21 propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores rasgando-lhe as vestes mandaram-lhe levantá-los com várias 23 e depois que lhe deram muitos ações o lançaram no cárcere ordenando aos carcereiros que o guardasse com toda segurança 24 e este recebendo tal ordem levantou-se o cárcere levantou-se para o cárcere interior e lhe prendeu os frés no tronco por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abrindo-se todas as portas podem sentar amém irmão? amém aleluia louvado seja Deus eu quero dizer aos irmãos que toda palavra e toda história ela tem começo meio e o fim e aqui eu vim para o final da história eu vou botar um pouquinho para atos capítulo 9 louvado seja Deus capítulo 9 onde fala de um homem chamado salvo porque antes da sua conversão o nome dele era salvo aleluia um homem que era estudante aleluia que uma das maiores foi acordada em Jerusalém aos pés de Gamaliel professor teólogo dos judeus aleluia era um homem que sua família era rica louvado seja Deus Paulo é salvo louvado seja Deus ele tinha nascido em Taço na Turquia aleluia de pai rico com esse antedasso por isso que os pais dele desde nascença ele teve dupla nacionalidade louvado seja Deus é como se fosse hoje aqui a gente ser brasileiro eu ser brasileiro e ter nacionalidade nos Estados Unidos por isso que o nome dele era salvo e depois se transformou Paulo aleluia e desde o seu nascimento até os 28 anos Paulo era um judeu observando louvado seja Deus e a Bíblia diz que dos 28 aos 41 era convertido vigoroso está em Atos 9 do 3 ao 19 louvado seja Deus e aonde Saulo ele tentou parar o povo de Deus eu quero te dizer nesta noite ninguém para a Deus ninguém custa os planos de Deus porque aquilo que está determinado não é minha e na tua vida será feito aleluia ninguém ele já já tem perdido até por um certo tempo aleluia alguma coisa atrapalhar porque ele complica descomplica e explica porque complicou esse Deus é terrível meu pastor esse Deus ele é é tremendo e Saulo ele suspirava ameaças dos discípulos de Deus aleluia por isso que ele pediu uma carta a sinagoga de Damasco louvando seja Deus para ameaçar o povo de Deus quero te dizer nesta noite Deus está colocando limite no teu inimigo aleluia tudo tem limite o mar tem limite Deus bota limite no vento Deus bota limite filho de crente desobediante aleluia porque Deus quando ele chama aleluia quando Deus tem plano se arrepita tudo mas chegou onde Deus tem veja a história de Saulo vai chegar lá viu aleluia perseguidor pediu a carta da sinagoga de Damasco para perseguir o povo de Deus no caminho de Damasco eita é forte e ali ele estava seguindo a Damasco e o Senhor também estava seguindo ele aleluia porque Deus trabalha 24 horas assim como Satanás trabalha 24 horas Deus trabalha 24 horas para me proteger e para te proteger aleluia porque se não fosse Deus aleluia e você já tinha morrido aleluia é a vida nós não somos nada diante de Deus só somos alguma coisa pela sua graça e a sua misericórdia que nos alcança todos os dias aleluia e a Bíblia diz que Saulo aleluia Jesus teve encontro com Saulo e ali resplandou uma luz brilhante do céu ao redor de Saulo aleluia aleluia vou ler aqui o versículo diz assim irmão e seguindo ele está lá fora ao aproximar-se de Damasco aleluia submeteu-se uma luz do céu brilhante ao seu redor caindo por terra ouvindo uma voz que lhe dizia Saulo Saulo porque tu me recebes aleluia e ele disse assim e ele perguntou quem és tu Senhor e a resposta foi eu sou Jesus aleluia quem é que pode perseguir a Jesus irmão aleluia a terra não é grande o céu é maior do que a terra vinte vezes e ainda tem sete galáxias que ainda é maior do que o céu imagina a grandeza de Deus aleluia mesmo a noite a mão de Deus está pesando sobre alguém aquele meu perseguidor da família não vai morrer não aleluia aquele teu perseguidor da tua família não vai morrer porque eu tenho um dano uns vai morrer e outros não vai porque irmão moro porque eu quero fazer a conjectura da perseguição de Saulo com a perseguição em êxodo 14 do povo que perseguiu o faraó o faraó perseguiu o povo de Deus aleluia mas aquele não restaram aleluia não ficou um para contar história aleluia ele leva na vida de alguém aqui na noite ele te faz ficar invisível você passa por centos anos dali cega aleluia porque e você segundo ele faz coisas inefáveis inexplicáveis que a gente não tem como questionar Deus aleluia entrega teu caminho ao Senhor confia nele e tudo ele o mais fará e a Bíblia diz em êxodo 14 que quando vem com seu poço a carruagem Jesus diz venha eu vou lhe pegar no caminho também não vou abrir o mar aleluia para o meu povo passar mas esse perseguidor não vai adianta de novo Deus vai bater e o de Saulo Deus não vai bater Deus vai compreender aleluia aleluia a conversão de Jesus dói viu porque Paulo Deus tirou espinho de pão que ele era salvo depois não montá-lo porque Deus era perseguidor e passou a ser perseguido porque o ferro que tu feres serás ferido mas Deus é tão misericordioso aleluia que quando ele tem plano na nossa vida dói que lhes espia que lhes embaraça mas eu e vocês ficam que Deus quer aleluia dói eu mas daqui hoje é da prostituição na cachaça não não prestavam pra nada é você que Deus quer aleluia Jesus não vem pra quem está sendo hoje Jesus não vem pra quem está doente aleluia precisando de socorro você chegou aqui no recebo mas cada noite leva seu corpo de Deus aleluia 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 E Saulo Aleluia, para você ver como é um mistério Que a luz já veio Para ele Porque os outros se escutaram Quem estava com ele só escutou a voz Eu quero te dizer Quando o negócio é com você É com você Se Deus lhe deu uma ferramenta Use a ferramenta que Deus lhe deu Não use a ferramenta que o pastor lhe deu Use a sua ferramenta Aleluia Porque, veja aqui E o 6 do 9 de Acos Diz assim Mas levanta-te E entra na cidade onde te dirão O que te convém fazer E os seus companheiros De viagem Pararam imudecido Ouvindo a voz Não vendo Contudo Ninguém Aleluia Porque o que Deus tinha com o Saulo Não era com quem estava com ele Aleluia Deus tem um plano na vida de alguém aqui muito grande Aleluia Vai, doer, vai Mas vai ter vitória Porque imagina você passar as lutas e as provas Sem Jesus O Jesus está difícil Mas a gente pensa E sem Jesus A gente não é nada Porque ele disse mesmo assim Sem mim Nada Poder Fazer Quem é eu e você Sem Jesus Nada Aleluia A gente não é nada Sem Jesus E a Bíblia diz Que os amigos de Saulo Ficaram assim Espantados E levaram o Saulo Aleluia Até Damasco Porque eles estavam no caminho E foram para Damasco E ali o Senhor Soou Ananias O discípulo Que quer dizer Aquele que aprende Discípulo quer dizer Aquele que aprende E a Bíblia diz Que Ananias Numa visão Aleluia Ordenou Que dispõe que vai à rua direita E na casa de Judas Procura Saulo Apelidado de Taço Pois ele está orando Olha como é importante a oração Aleluia Depois que o Senhor Pegou ele pela beca Aleluia Ele reconheceu Que Deus é Deus Porque aí você Essa hora Muito quando a gente está no Espírito Faça diferente a partir de hoje Faça ao contrário Porque quem ora Tem resposta Quem ora Tem vitória Quem ora Deus abre todas as portas Quem ora Deus salve os filhos Agora é no tempo de Deus O tempo de Deus Não é o seu tempo Porque muitas vezes Você fica questionando a Deus Irmão Eu sou funcionário Estou afastado Seis anos do meu trabalho Por uma injustiça Mas Deus tem falado Que foi livramento Na minha vida Na minha vida Porque tudo Deus Terá na vida Como ele disse a Gerenice Gerenice Eu te conheço Tentos Antes de me se informar Eu te conheci Isso aqui é um Deus Ele deu antes Ele deu hoje Ele sabe Aleluia Tudo que é melhor Para mim E para tua vida Porque Deus Em Isaia 55 É meu Deus Esse é no 8 No 9 Que diz assim O meus caminhos Não é o Deus que é o meu E os meus pensamentos Não é o Deus que é o meu O nome de Deus É o sim Nesta noite Porque Deus Ele complica Como eu disse aqui Depois descomplica E depois Explica Para o que é o meu E no final É tudo certo Vai ter bolo Vai ter festa E vai ter alegria Porque Jesus é assim Quando ele chega Ele chega para resolver Jesus quando chega Ele chega para resolver Onde é que Jesus passou na Bíblia E onde Jesus não resolveu As causas impossíveis E onde Jesus passava Curava Salvava Libertava Expulsava demônio Aleluia Louvado seja Deus E a Bíblia diz Irmão Que Aquele povo Foram com Com o Salmo Para a casa De De Judas E ali Salmo Ficou cego Com aquela visão Que Deus Esplandou no caminho De Damasco Tem hora que Deus Permitiu E você Ficar cego Aleluia Para a gente Não ver certas coisas Porque se não Eu e você Não Supondo Quem vê Lá na frente Aqui na rua Pela visão de Deus Sendo que dá Da agenda Ele dá também Mas ele é que vê Melhor do que a mim Que é você Porque A águia tem uma visão boa E imagina a visão de Deus Glória a Deus Lá Deus Não tem manhã Tarde e noite Porque ele vê você De todo jeito Glória a Deus Aleluia Eu e você Não temos como Se escapar De Deus Glória a Deus Quem é eu e você Para escapar de Deus Glória Ninguém Aleluia Ok irmão Eu então Eu falei né Vivia na prostituição E ali Nas praias De ponta de pedra Numa roupida de ano E Jesus me pegou No caminho de Damasco Quando acabou o show lá Já de manhã A gente com as meninas Lá na Aquela coisa Da bebida E Jesus Eu vou lhe pegar Eu vou lhe tirar Nessa terra De Lodemar Deus vai virar A situação Na vida de alguém Aqui Para tirar você De nós Companhia A mulher de Lodemar Glória Porque Deus é Deus E ele tira Tira com amor E tira também da dor Eu fui pela dor Glória E ali irmão Eleveu A confusão Eleveu Sete pontos No rosto Deveu uma garrafa De mim Um rapaz Que não tinha Não estava Na confusão Meteu uma garrafa Em mim Quase que eu morro Mas Jesus Ele disse Eu tenho Tira na dor Só morre no tempo Só morre no tempo Seu filho Está na dor Vai orando Vai dizendo Que Jesus É bom Fecha mais a boca Aleluia Para quem Mãe do Fé E do hora Deus Dessa uma resposta Porque Dada e a opção 21 dias Olhando E me vaciando De aqui Vamos dar o pé Aleluia Nesta noite Deus está mandando Um reforço Para a tua hora Aleluia Deus está mandando Um reforço No céu Eita Deus está mandando Um reforço Aleluia Se lembre desse hino Senhor É nova Minha esforça É nova Minha esperança Aleluia Eu não morri Porque Deus Não deixou Isso é a segunda vez Só que eu conto Isso na igreja Aleluia Mas Deus está permitindo Contar isso aqui E ali Os colegas meus Correu Pegou o carro E entrou para dentro Aleluia Puxa um corrido Como daqui Naquele parquinho Ali Eu já tinha perdido Quase um litro de sangue E eu disse Senhor Naquela época Em 2003 Eu tinha Uns 20 e poucos anos Hoje eu tenho 41 Né E ali O senhor disse Aí eu Sangre muito Cheguei lá Não tinha Material Para fazer Sunturação Meu pastor Felipe Sabe o que é isso Sunturar É custurar Né Não tinha material Ele disse Leva ele para Goiânia Na minha voz Eu estava Só escritando Bem longe Depois que eu E você Confesso a Deus Ele faz o milagre Tu crê Porque eu disse Mesmo assim Na minha voz Na minha pouca força Eu disse Senhor O senhor vai deixar Eu morrer Eu tomou o senhor Eu só tenho 20 e poucos anos Eu vou para a igreja Eu não aceitei Mas vou sair dessa vida Senhor Não tinha material Para fazer essa tua oração Deus nesta noite Está formando milagre Na tua vida Noite de milagre De Deus Aqui nesse lugar A presença de Deus É muito forte Aqui nesse lugar Aleluia 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 Eu e você Já sabe quem é Jesus Quando eu e você Está na moinha Porque esta noite Eu quero dizer Irmão Com toda a convicção Do Espírito Santo Eu e sou corromper Presento Na hora da angústia Na hora da dificuldade Na hora da morte Na hora da sombra Na hora da noite Descura Aleluia 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 Nesta noite Fizera saturação Eu agradeço a Deus Pelo grande Aleluia Ele não perdeu O teu ovo não Aleluia Deus não perdeu O ovo não Louvando seja Deus Por que? Aleluia Aquela passagem Daquela Perdiu agora Aquele Que o flechê Dá uma flechada nele Saúda Meu pastor Felipe Me socorra Aquele que levou A flechada Que tentou Se esconder de Deus Acabe Aleluia Ninguém Se esconde de Deus Ele ainda Tentou usar A roupa de alguém Aleluia O que era dele Não cabia nele Aleluia O que era dele Não cabia nele Aleluia Porque ele não podia Usar a ferramenta De Josafá Aleluia Ninguém Se esconde de Deus Nesta noite Aleluia Deus tem grande coisa Para fazer na minha Tua vida Aleluia Eu quero dizer Aqui irmão Que O senhor Pé que ele Passa três dias E três noites Sem enxergar E ali O senhor Deu uma visão A ele Depois de três E passou Três dias Sem comer Sem beber E sem enxergar Porque o tratamento De Deus Cada um Ele trata De uma forma Diferente O senhor Ele tem vários Tipos de ferramenta Para mim E para tua vida E Deus Só te trata Na vida De sal Aleluia E ali Ele foi curado Né Curado Da sua vista Louvado Louvado seja Deus Esse número Seja Deus Tem mistério É o 3 É o 7 É o 12 Aleluia É doce Trigo É doce Discípulos Louvado seja Deus A igreja A igreja Então Atos capítulo 16 Quem era Paulo Agora Paulo Nos seus 41 anos Aos 53 Era um missionário Impinerante Atos 9 Capítulo 20 Ao 25 Ele era apóstolo 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 Quer dizer Aquele que é Enviado Aleluia Foi escritor De 13 cartas No novo testamento Depois de Jesus Ele foi o maior Propagador Do cristianismo Aleluia Paulo tem história Mas o senhor Não tirou Aleluia O espírito da carne Porque conhecia ele Aleluia Ele foi preso Sete vezes Aleluia Sete vezes Paulo foi preso E ele perseguia Açoitava Matava Mulher Criança Porque ele nunca Havia conhecido Jesus Quando ele conheceu Jesus A coisa mudou E nesta noite O senhor está dizendo Eu vou mudar É tudo Porque Deus Ele começa Uma obra Pela verdade Ele só faz a obra Por completo Deus não foi Algo pela metade Na minha Na sua vida Não Mas é no tempo De Deus Porque Eclesiastes 3 Diz que é um tempo De sorrir Há um tempo De chorar Há um tempo De plantar E é um tempo De colheita Aleluia Mas nesta noite É tempo De colheita Aleluia Porque Aleluia Tem gente aqui Que não está Soportando mais Meu Deus Disse Senhor Até quando Aleluia Chegou para você Não é todo Alguém que está aqui Deus não me mostrou Chegou hoje A tua resposta Aleluia Aleluia Saia daqui Paulo Paulo Ele foi Aqui no capítulo 16 E o 13 Diz assim E no sábado Saímos da cidade Para junto do rio Onde nos pareceu Havê Um lugar De oração E assentamos Falamos As mulheres Que Para ali Tinha Tinha Concorrido Certa mulher Chamada Lídia Rica Aquela mulher Rica Vendedora De búrbola Tenia Deus Nos Temia Deus Nos Escutava O Senhor Ele te abriu O coração Para atender As coisas Que Paulo Fazia Aleluia Nessa segunda Viagem Missionária De Paulo Louvado Seja a Deus Porque Deus Já transformou Salve Paulo Para uma Grande obra E nessa segunda Viagem Missionária De Paulo Aleluia Nessa oração Aqui Lídia Foi convertida Aleluia Porque Aonde chega A verdade A mentira Só prevalece Enquanto a verdade Não chega Saia daqui Convido Que a mentira Salve 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 E permanecer Enquanto a verdade Não chega Porque quando a verdade Chega Tudo Segunda Aleluia Porque a verdade Prevalece Jesus disse Eu sou a verdade E a vida Aleluia Aleluia O Senhor O Senhor é a verdade E a vida E na tua vida Nesta noite Aleluia E a Bíblia diz Que Lídia foi salva E ali Aleluia Naquele local Apareceu Uma jovem Adivinhadora Que adivinhava Ela ganhava dinheiro Para fazer Essas adivinhações Dos seus chefes Dos seus Dos seus patrões Louvado seja Deus Eu quero te dizer As coisas de Deus Não é comprada Aleluia As coisas de Deus Não é comprada E as coisas de Deus Não é De todo jeito Só Deus sabe Como foi Para chegar aqui Eu não sei Para dar a minha hora não Mas eu disse Senhor Tome a minha frente Porque de mim Eu não posso falar Aleluia E Deus faz Aleluia Deus Ele se responsabiliza E ali Deus se responsabilizou É por Paulo E Silas E aquela jovem Né Fazendo Adivinhações Ali ganhando dinheiro E aquele incomodou Paulo Porque ela chegou E disse assim Vê o que é que ela disse Aleluia Aleluia Ele disse assim É aqui E aconteceu Que indo-nos Para o lugar De oração Nos saiu Se eu encontro Uma jovem Processa de espírito Adivinhador A qual Adivinhava Dava grandes lucros A seus senhores Seguindo a Paulo E a nós Clamava Dizendo Estes homens São servos Do Deus Altíssimo E Cruz anuncia O caminho Da salvação E o 18 Do 16 E isto Se repetia Por muitos Dias Então Paulo Já indignado Voltou Segui Seu espírito Em nome De Jesus Cristo Eu te mando Retira-te dela E ela Irmã De amada Mente Foi Curada Aleluia Uma ordem De Jesus Aleluia Quem pode Com a ordem De Jesus Porque se uma ordem Judicial Chegar E dizer Fecha A igreja Tem que fechar Imagina A ordem De Jesus Nesta noite Eu quero te dizer No princípio Da tua Súplica Saiu A ordem Aleluia Que Sumento Glória a Deus Aleluia Aquela mulher ali Ela falou a verdade Mas uma verdade Como Satanás Feitou Jesus No deserto 40 dias Ele usou A verdade Que não era dele Vai entendendo aí O que é que eu vou dizer E aquela jovem Usou a verdade Que não era De Satanás Porque imagina Se Paulo Não fosse lá E não consertasse Aquele negócio E eu disse Eu quero O diabo Falar a verdade Deus A permitiu A Satanás 90% 100% 100% Do poder É do Deus Porque aquela jovem Se ela falasse E não falasse nada Para aquela cidade ali Ela Era Verdade Aleluia Mas Deus Mas Deus Estava usando Paulo E não A jovem Adivinhadora Aleluia Isso é muito forte Porque Deus É Deus Né Do mesmo jeito Que Paulo Expulsou Aleluia Esse demônio Da menina Adivinhadora Jesus Também Expulsou O demônio Do Galareno Na cidade Do Galareno Ninguém resolvia Mas Jesus Chega para resolver É nesta noite Que Jesus Já chegou Para resolver Saia daqui Com essa convicção O Senhor É a minha força E minha fortaleza Socorro Bem presente Na hora Da angústia Aleluia Nesta noite Não tem mais angústia Tudo depende de você Aleluia Só depende de você Creia somente Que Deus Ele faz E a Bíblia diz Que aqueles homens Ficaram furiosos Porque o que eles ganhavam Foi tirado Era a mesma coisa Vamos puxar Por dia de hoje Eu chegar na boca de fuma Ali e tirar 100 kg de maconha 20 pedras de crack E mandar fechar a boca Um traficante Vai querer dar beijinho Ele vai querer me matar E aqueles homens Não foi diferente O lucro deles Foram tirados E Paulo e Silas Foram para a prisão Aceitados Chicoteados E passa a pública Quero te dizer Nesta noite Se tua vergonha Foi pública A tua honra Também Será Pública Pública na frente De todos Quer dizer Assim Seja Porque Deus Aleluia Também quando chega o dia Dele honrar Não tem que desolver Porque os planos de Deus Nunca podem ser Custados Porque os planos de Deus É os planos de Deus Ele prevalece na minha E na tua vida E a Bíblia diz Que Paulo e Silas Aleluia Foram aceitados Jesus também Foi aceitado Capítulo de João 19 O primeiro Ele teve a experiência Que Jesus teve Algumas experiências Porque aí você Para chegar onde Jesus Né? Como mostrou Seu evangelho Por isso que ele dizia A imagem e semelhança De Deus E a Bíblia diz Que perdoa Paulicina Na prisão Um cantava E outro orava Outro orava E outro cantava Porque ele não estava Na prisão simples não Viu? Existiam duas prisões A externa E a interna A interna Era como se fosse A RDD Um castigo Um castigo Que era uma prisão Pequena Que eles estavam Né? Na interna E quem estava Na externa Tomava Pai do sol Né? E eles foram Presos Injustamente Sem formalidade Nenhuma É como se fosse Assim Tudo Construiu no show Aqui A polícia Viu Que me prendeu Qual é a lei Que é pra Me prender Baseada em que? Foi Paulicina Mesmo assim Mas a Bíblia diz Que Deus Ele cria Estratégia Né? Através disso Louvado seja Deus Através da oração Paulicina O Senhor Abriu Todas as portas Deus deu um terremoto Que sacudiu Se alicerce Mas nada caiu Só se abriu as portas É Porque Deus Não faz bagunça Aleluia Tudo de Deus É de ordem E decência Mas as portas Se abriu Porque Jesus Chegou na oração E no louvor Aleluia E ali o carcereiro Ficou Aterrorizado Eu vou me matar Aí Paulo Enciva Paulo disse Se acalme Estamos aqui Aleluia Deus criou Uma situação Para converter Alguém da tua família Tu crê Que Deus Ele faz Uma história Aleluia Para chegar Onde Deus quer Aleluia E a oração Irmão É uma coisa Muito forte Veja Jonas Jonas orou Depois que foi Um pouco desobediente Aí Deus botou Lá dentro De um cano de peixe Botou Num deserto Ele disse Agora eu vou orar Aleluia Num momento Num momento Difícil De De Aleluia De Jonas Aleluia E o senhor Deu a ordem Ao peixe Que vomitasse as ruas Porque ainda Ele manda No fenômeno físico Que foi o terremoto E ele ainda Manda nos animais Porque Elias Estava na caverna Deus mandou Deus mandou um couro Aleluia 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 Certas pessoas Não podem me abençoar E te abençoar não Porque lá na frente Vai passar na cara Aleluia Deus não permite Deus não permite Dar tudo errado Quando você fala Meu Deus O que é que aconteceu Deixe Deus trabalhar Porque nesta noite Deus está tirando Os carrapichos Que está tentando Atrapalhar O teu chamado Com Deus Aleluia Deus ele faz Uma limpeza Por completo Aleluia E ali A oração Uma coisa muito importante Mas também Eles louvaram Não foi? Foi através Dos louvores Que as portas Se abriram E também Foi através Dos louvores Que Jesus Teve vitória Sobre os moabitas E os amonitas Porque ele mudou Os levitas Na frente Primeiro Deus Os levitas Aleluia Deus tem estratégia Na tua vida Nesta noite Deus tem estratégia Para trabalhar Na tua vida Nesta noite Aleluia Não questiona Adora E louva E deixa o resto Por Jesus E entrega Como eu disse aqui Deus caminha ao Senhor Confia nele E tudo Irmão É tudo Ele fará Porque todo o poder Foi dado a ele No céu e na terra Aleluia E eu quero te dizer Irmão Que Paulo Estava preso Em Roma Passou dois anos Preso em Roma Dos sete Das sete prisões Ele passou dois anos Preso em Roma Mas eu quero fazer Uma conjetura aqui O José O José José passou dois anos Esquecido Na cadeia Na prisão No Egito José Não estava esquecido Porque não era O que eu quero De Deus Deus só chega assim Feito uma catraca É tudo Casadinho Não tem bagunça Se a catraca Não encaixar Quebra Deus só chega Na minha Na tua vida Encaixando as coisas Assim Aleluia José foi Lembrado No tempo O que já pensou Isso não dá na Bíblia Isso aqui é o que eu vou uma conjectura aqui imagina se José fosse lembrado antes o padeiro morreu quem sabe ele não assumiu o carro do padeiro mas o que Deus tem pra mim em tua vida é isso é lá em Paulo que fala ele tem além do que pedimos, pensamos imaginamos veja como é que esse Deus vai ele é grande e sabe da coisa grande aleluia é o mínimo de Deus porque quem é grande faz coisa grande nesta noite Deus está fazendo a roda grande passar dentro de uma pequena como assim irmão Deus não é grande você não é pequeno ele está passando dentro de você neste ano aleluia cresça muito que o Senhor é a tua fortaleza e eu quero concluir na conclusão que eu fiz aqui no esboço nesse resumo dessa história dessa dificuldade não tinha mais vez o que Deus fez na salvação Deus salvou Saulo Deus salvou em Paulo não tinha duas não tinha dois nomes ele tinha dupla nacionalidade ele era Saulo antes da conversão e depois que formou Paulo Lídia que era a conversinha de Rita né e o carcereiro e sua família foram de Saulo meu irmão veja só aqui o que é que Deus fez aleluia e ameaçaram com Deus Paulo da cegueira e ainda a jovem demoniada teve três salvações fora a família do carcereiro e de Lídia também e Saulo foi murado na cegueira e a jovem do Espírito imundo do Espírito adivinhador e aí aleluia esse Deus que eu faço coisa boa eu não faço nesta noite cria tão salmente Deus é Deus de salvação aleluia tudo nesta noite está no controle de Deus quero agradecer aos irmãos por essa oportunidade a que me foi dado não esperava pregar esse tudo como eu disse ao pastor mas eu disse Senhor tinha misericórdia de mim porque era para ser dois pregadores hoje mas Deus sabia que tinha que ser desse jeito quando a gente diz que não eu queria ir para o primeiro Clávia sabe disso não é o evangelista Clávia sabe que eu disse me manda pelo primeiro que eu dou uma saudaçãozinha mas Deus não tinha isso não Deus sempre tem além do que eu e você pede e imagina eu agradeço os irmãos a oportunidade em nome de Jesus amém eu cumprimento a igreja contória do Senhor Jesus amém quantos estão felizes de glória a Deus aleluia vamos orar irmãos agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor lhe falou nesta noite a sua palavra gloriosa aleluia glória a Deus oremos maravilhoso Deus soberano Pai Deus bendito na tua presença Senhor amado estamos te agradecendo por este privilégio meu Pai de estarmos te glorificando aprendendo em ti Senhor recebendo meu Pai amado aquilo que o Senhor dispensou nesta noite Pai querido dê vitória tua igreja porque o povo está grato a ti Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito irá fazer meu Pai recorrer ainda temos meu Pai até sábado e nós sabemos que muita coisa ainda tem para acontecer assim meu Deus como nesta noite tu operasse amabarás aleluia tremendamente meu Pai este lugar assim como o Senhor abriu o céu aleluia falando conosco meu Pai amado eu creio que o Senhor vai continuar trabalhando no meio da tua igreja e veja Senhor aleluia aleluia cada um que está aqui nesta noite responda a petição da tua igreja meu Pai aleluia nos dê uma noite tranquila é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus glória no nome de Jesus aleluia 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 glória a nossa direção é a nossa direção glória linda nossa direção nossa direção glória glória a Deus Cumprimenta aí teu irmão Aleluia, a paz do Senhor pra ele E diz que foi bom Estar com você nessa noite